Música És o bravo leão da cidade Sem temer os mais sérios tumores Música 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 Salve clube Itaguaatinga És tu que beleza minha vida Música Gama, sempre Gama Eu sou da mesma Música Gama, sempre Gama Eu sou da mense até morrer Aguerrido esquadrão de ouro Tesouro que eu não posso esquecer Outras vitórias e glórias virão Dessa pujança que és tu Tua torcida Música Com muita garra e toda a nossa vibração Salve o Brasiliense Salve o Brasiliense Futebol, clube, meu irmão No campo uma pintura, uma aquarela E na torcida explode nossa febre amarela As cores do meu coração Verde, amarelo e branco Meu time é campeão As cores do meu coração As cores do meu coração Verde, amarelo e branco Música 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 É isso pra... Música 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 Eu sou da vence até morrer